No passado dia 17 de junho, o Beco, em Ferreira do Zezre, esteve em festa. Música, comida e muita animação num evento que encheu o recinto. Do rancho de 140 pessoas no interior da sede. E mais há umas 100 almoçar no restaurante a pagar, não é? É muita gente. É muita gente, é preciso fazer muito comer, é preciso ter um método de organização muito grande para não falhar nada. Um aniversário de enorme importância para a preservação da cultura portuguesa e dos ranchos de Ferreira do Zezre. Tal como nos explica Mário Santos, lector de rádio e apresentador desta iniciativa. Ferreira do Zezre, como digo, prima por outrora haver aqui casas abrazonadas e que as pessoas de alto rendimentos tinham as suas casas muito grandes e viviam bem. E curiosamente, nesta história da altura da apanha da azeitona e de outras atividades que eram necessárias, vinham pessoas de ranchos de outros lados, ranchos, mas não eram folclóricos, ranchos de outros lados, que traziam as suas culturas e eles à noite, depois de um árduo dia de trabalho, de 8 a 8 horas, sole a sole, é que inclusivamente trocavam impressões e trocavam, na minha terra fazia-se isto, mais aquilo, mais aquilo outro e nada de nenhuma que umas ficaram cá, outras foram também e assim se estabeleceu dos nossos antepassados esta curiosidade que é de facto aquilo que eles nos ligaram e que há muitas pessoas cá em Portugal que dizem, isso é folclore. Ora bem, isso são pessoas incultas que não percebem nada disto porque folclore é uma palavra muito séria, de facto, porque se disserem mal do folclore é dizer mal dos nossos antepassados e nós vivemos à sombra dos nossos aboengos que nos deixaram, aliás, que herdámos deles aquilo tudo que é efetivamente a cultura popular portuguesa. Uma tarde de celebração do presente, onde não ficaram de fora as dificuldades do futuro. A continuidade do rancho é cada vez mais difícil e não seria possível sem as ajudas institucionais. São Fons da Câmara Municipal era difícil de sobreviver e oferecer todo este povo bom, esta gente, que nos tem ajudado nos almoços, que a gente chega a ter aí almoços de 120, 130 pessoas, que a gente chega a ter aí, que a gente chega a ter aí, que a gente chega a ter aí, aqui a tradição não só não é esquecida, como é mantida com muito carinho.